Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 181 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 7 ao 9 do livro de Provérbios. Vamos à leitura? Capítulo 7 Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã. E ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lhes onjeia com palavras. A mulher imoral. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu a um encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse. Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, delinho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos, amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E num instante ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher. E não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo, e desce para as câmaras da morte. Capítulo 8 A Excelência da Sabedoria Por acaso não clama a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, Junto aos portões, a entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. São todas retas para os que têm compreensão, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez de prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para adotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Eu estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava no mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Capítulo 9 O banquete da sabedoria A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si sete colunas, matou seus animais para a festa e preparou seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz a fronta sobre si. E quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio, é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. O convite da loucura. A loucura é uma mulher espalhafatosa. É tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa. Toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade. Para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho. Quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não tem juízo, ela diz. A água roubada é doce e o pão comidas escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.